É importante para você que quer controlar os sintomas da autoimune, a cuidar não só da qualidade da gordura, mas também de como você utiliza essa gordura, o calor que você coloca nela. Isso nós chamamos de ponto de fumaça. Então, quais são as gorduras que têm um ponto de fumaça mais elevado? Ou seja, que são mais resistentes ao calor. Além da gente pensar na qualidade da gordura em si, é também pensar na resistência que essa gordura tem ao aquecimento. Porque às vezes você tem uma gordura boa, que tem um bom perfil de gorduras, mas que ela é sensível ao aquecimento. Ou você aquece demais, emprega uma alta temperatura, e aí você modifica essa característica do alimento, e ainda libera substâncias tóxicas. Uma substância chamada acroleína, que é uma substância altamente inflamatória, que é produzida com o aquecimento das gorduras. Isso acontece independente da gordura que você utiliza. Então, você às vezes pensa, não, eu posso fritar com óleo de coco, fazer uma fritura de imersão? Você vai estar produzindo a acroleína. Não é interessante. Então, fritura, fritura de imersão, aquela que você afunda, ela não é boa em nenhuma circunstância, em nenhum tipo de óleo. Porque ela produz a acroleína. Já ouviu falar no ponto de fumaça? Começa a subir. Você já viu batata frita sendo frita? Com certeza, você já viu, né? Sobe uma fumaça. Aquela fumaça é o ponto de fumaça, que é um sinal de que essa gordura está sendo degradada, né? Que você está liberando radicais livres. E justamente essa substância chamada acroleína, tá? Que é altamente inflamatória. Então, fritura não é indicado para você que quer controlar os sintomas da autoimune e se livrar dos seus medicamentos de forma nenhuma. Independente de qual gordura a gente esteja falando. Fritou, alterou. Porque foi colocado em uma alta temperatura, tá? Isso não quer dizer que você não deva refogar o alimento. E eu sei que tem gente que indica assim, não, não coloca óleo nenhum na frigideira. Não. Vamos entender a função da gordura? A gordura, ela tem a função de levar o calor para o alimento. Então, se eu uso uma frigideira grossa, uma frigideira de qualidade, com fogo baixo, coloco uma gordura de qualidade e vou fazer o meu peito de frango, o meu bife, vou refogar um legume, vou fazer um couve refogado, tá tudo bem. Eu tô colocando uma gordura boa, estou cuidando da temperatura dessa gordura. Pra ela não modificar a característica dela. Então, isso é importante. Você pode usar, sim, gordura. Não tem que fazer nada na frigideira sem nada de gordura. Pode ser até pior. Porque aí você não tá distribuindo o calor. Que a gordura tem essa função. Conduzir o calor. Então, quando você não coloca nada, pode formar aquelas crostinhas que não são nada interessantes. Então, é bom pôr um pouco de gordura com fogo baixo pra você ajudar esse calor a ser distribuído, conduzido pelo alimento. É lógico, sempre coisas cozidas são melhores do que coisas assadas ou coisas refogadas. O processo de cozimento, uma carne cozida, um legume cozido, ele é só na água, né? Ele tem uma condução do calor melhor que evita a formação de substâncias tóxicas, tá? Então, sempre o cozido é melhor do que o refogado, o assado. E o frito nem se fala, tá, gente? Tá, então, você já entendeu que é importante pra você que quer controlar os sintomas da autoimune a cuidar não só da qualidade da gordura, mas também de como você utiliza essa gordura, o calor que você coloca nela. Isso nós chamamos de ponto de fumaça. Então, quais são as gorduras que têm um ponto de fumaça mais elevado? Ou seja, que são mais resistentes ao calor. Então, a gente tem a manteiga, ela tem um ponto de fumaça de 150 graus, é um ponto de fumaça razoável, né? Então, você pode utilizar manteiga para refogar um alimento, por exemplo, desde que você controle muito bem a temperatura, lembrando que manteiga em excesso vai estimular citocinas inflamatórias. Então, não é aquela gordura que permeia o alimento, que você vê, ela tá nadando no alimento. E sim, ela tá ali pra conduzir o calor e saborizar levemente o alimento. A gente tem aí o óleo de coco, que tem um ponto de fumaça em torno de 175 graus. Então, também é uma gordura mais resistente ao calor. Lógico, desde que você não deixe no fogo alto e que você tenha um controle dessa temperatura. Então, é uma gordura boa pra cozinhar também. A gente tem a banha de porco, que tem um ponto de fumaça de 190 graus, ou seja, também é resistente ao calor. Mas, pensando em qualidade da gordura em si, não é a melhor perfil de gorduras que tem, tá? Mas você pode sim utilizar. É uma gordura resistente ao aquecimento. E, gente, pra quem utiliza banha de porco, é assim, geralmente ela vem em plástico, tá? Esse é um problema. E aí, gordura em contato com o plástico libera a bisfenol A. Então, assim, se você compra banha de porco, procure banha de porco, às vezes, de um produtor rural, que é mais fresquinho, né? Que não ficou tanto tempo ali, aquela gordura em contato com o plástico. E aí, quando você chegar em casa, troca por uma embalagem de vidro. E aí, mais uma outra gordura que eu recomendo pra você utilizar, pra coccionar, é o azeite de oliva, que é também um ponto de fumaça de 180 graus. Ou seja, é resistente ao calor, tá? Mas aí, Tarles, eu ouvi falar que eu tenho que comprar azeite extra virgem. Como que é isso? Se você vai usar o azeite aquecido, você não precisa usar o azeite extra virgem. Tá? Afinal de contas, o azeite, ele... O extra virgem significa que ele foi prensado a frio, pra não alterar as características fisico-químicas da azeitona, né? Então, se eu vou aquecer, não faz sentido eu usar um azeite extra virgem pra cozinhar. Então, o que você pode ter? Você pode ter na sua casa dois azeites de oliva, um extra virgem, pra você usar na sua salada fria, que você não vai aquecer. Aí, você vai ter a melhor qualidade dessa gordura. E você pode ter um azeite de oliva não extra virgem, pra você cozinhar, já que você vai aquecer. Lembrando sempre em fogo baixo, tá? Então, um azeite extra virgem é um azeite com 0,8% de acidez, pra menos. Um azeite virgem, é de 0,8% a 2% de acidez. Então, você poderia utilizar um azeite virgem apenas pra cozinhar, tá? Lembrando que é importante você utilizar um azeite, olhar a lista de ingredientes do azeite, porque muitos azeites, né, mais baratinhos, são misturados, né, com outras gorduras. Fala que é azeite de oliva, mas quando você vai olhar, tem óleo de soja ou óleo de milho, misturar, tá? Então, é pra ser 100% azeite com vidro escuro, porque a gordura oxida, se ela for com vidro claro, e no vidro, jamais em lata, jamais em plástico. Aqui na minha região, é razoavelmente perto da Argentina, né? E o pessoal fala, nossa, azeite de oliva da Argentina é muito bom. Aí compra aqueles galões gigantes em plástico. Tá liberando bisfenol A, tá oxidando. E aí, quando eu fui pra lá, que eu vi como que era vendido esse azeite de garrafão, aí sim eu vi que era ruim demais. Porque era tipo umas vendinhas, assim, e aí ficavam esses garrafões de azeite de oliva, que é gostoso, tá? O sabor é bem gostoso. nesses garrafões, sei lá, de 5 litros, e aí ficava na frente da loja, tomando sol o dia inteiro. Aí que eu falei, você tá doido? Tomar isso aqui, usar isso aqui, o sabor é bom, tá? Mas é um azeite extremamente oxidado, cheio de bisfenol A, gente. Enfim, mas o azeite, você pode sim utilizar ele pra coxão. A gente também tem o azeite, o óleo de abacate, que também pode ser utilizado pra cozinhar, e o óleo de gergelim também pode ser utilizado pra cozinhar, tá? Sem problemas. Que tem um ponto de fumaça elevado. E aí o legal é você ter vários tipos de gordura, pra você ir variando os estímulos, né? Um dia você cozinha com banho, um dia você cozinha com azeite, um dia você cozinha com óleo de coco, um dia você cozinha com óleo de gergelim, e variando o sabor também de acordo com o seu gosto, né? Eu, por exemplo, eu não uso banha porque eu não gosto nem do cheiro, nem do sabor de banha. Então, na minha prática, eu utilizo mais óleo de coco e azeite, principalmente azeite, né? Tem gente que não gosta do óleo de coco pra cozinhar porque ele tem um sabor mais adocicado, mais característico. Também, aí você pode deixar o óleo de coco mais pra preparações mais adocicadas, vai fazer uma panquequinha de banana, algo assim, os seus óleos de coco no bolo, né? E aí o óleo de coco pra cozinhar e aí vai ciclando com a banha, se você gostar, com óleo de gergelim, tá? E aí o óleo de coco